Então, meu nome é Angelo, tenho 21 anos, moro na cidade de Porto Alegre E gostaria de contar a história de meu pai, capando de Fraga Feijóa Sim, esse é o nome dele Ele tem 67 anos Ele nasceu em Viamão Teve uma infância muito pobre Meu vô, seu pai, era um homem muito bêbado Foi um homem capaz de vender uma fazenda inteira e gastar tudo em churrasco Não, isso aqui não é uma história fictícia Faz parte da minha vida Mas o objetivo desse vídeo é contar os problemas de meu pai O maior deles E não estou falando dele ser pão duro Estou falando dele Estou falando dele possuir uma doença que só ele conhece O resto do mundo desconhece Que é a sala interna Ele só fica com isso há mais de 30 anos E é um problema Esses tempos As duas mãos dele abriu Veio Veio aqui E ele não conseguiu trabalhar Pois ele é taxista E a solução dele E a solução dele para o problema Dessa sala interna É tomar banho por mais de 2 dias com sabonete de cachorro E eu gostaria de pedir aqui Para quem estiver vendo esse vídeo Por favor me ajude Eu não sei Eu não sei o que eu faço com meu pai Eu não sei se ele deve ir a um médico Ou a um psiquiatra Ou simplesmente morrer Mas eu gostaria de pedir uma ajuda Dinheiro Alguém ceder um tratamento médico Bom para ele De qualidade Eu agradeceria Eu peço fundo do meu coração isso Obrigado Obrigado